Olha lá a galera batucada, parece que tá tendo jogo, galera. E chupa a Corinthians, chora a Galeada, lá batucada, bateria, nota 10 de Santos lá no objetivo lá. Santos, a mulher tá cantando Santos. E as ilhas de torcida ali com a voz, só apoiando o peixão. E chupa a Galeada, chupa a Corinthians, que é esse vento pro carnaval aí, carnaval. Então, 2020, casa do Vitor do Rock, oferecimento Heideken e Kaka Kala, montando a voz dos cabenciais. Olha a batucada aí. Olha lá a batucada. Olha a galera, Santos. Esse beijo, então, se apoiar. Aqui é peixe, caramba. Rock and Roll. Olha lá as líderes. E a batucada, olha. Combinação perfeita. Santos, caramba.